Olá pessoal, estamos de volta com uma rápida notícia. Bruna Biancardi se pronuncia sobre fim do namoro com Neymar e Bruna Marquezine volta com ele. Vamos entender tudo isso agora. Não esqueça de deixar o seu like. Se é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Meus amores, após mais um término com Gabigol viratona, Rafaela Santos, irmã de Neymar, resolveu falar tudo e deu detalhes a respeito do fim do relacionamento. Segundo alguns sites de notícia, gente, os dois colocaram um ponto final no romance há cerca de um mês, mas a notícia só ficou pública no último final de semana. Abre aspas, não foi por falta de amor, só decidimos seguir caminhos diferentes. Ele é um menino de ouro e torço muito por ele. Meus amores, vocês acham que a Rafaela ainda volta com Gabigol? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Por outro lado, gente, Bruna Marquezine detalhou em uma entrevista recente como foi o reencontro com a Anitta. Segundo Marquezine, pessoal, a amizade aconteceu devido à nova fase que as duas estão e ela contou o seguinte. Esse reencontro aconteceu na hora certa e hoje é uma pessoa que tem um carinho gigantesco. Enquanto Bruna Marquezine fala sobre sua amizade com a Anitta, meus amores, Neymar, por sua vez, tem sido um dos assuntos mais comentados na web. E o motivo, pessoal, é sobre esse suposto término do namoro dele com a Bruna Biancardi. Alguns fãs do casal Brumar, pessoal, chegaram a insinuar que a Bruna Biancardi teria feito um pronunciamento falando sobre o fim do namoro com o Neymar. Até o momento, nenhum deles chegou a se manifestar sobre esse comentário. Meus amores, vocês acham que a Bruna Marquezine volta com o Neymar com esse suposto término do namoro dele com a Bruna Biancardi? O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra nós. Não esqueça de deixar o seu like, ser fã do casal Brumar e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho